Música Bem vindos a mais o Chapéu do Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre uma nova coleção que a Panini está lançando Que é a coleção histórica Marvel do Wolverine Ela vai contar uma fase clássica do personagem Que foi lançada lá para os anos 80, final dos anos 80, 1988 Antes do Wolverine virar esse fenômeno pós filme Astro de Hollywood E que figura a maioria das revistas da Marvel Ele foi um personagem bem mais restrito Ele foi criado na revista do Hulk Mas depois entrou nos X-Men e era um personagem essencialmente dos X-Men Até que na década de 80 Os mutantes passaram por uma fase onde todo mundo achava que eles tinham morrido Na verdade eles estavam numa base secreta na Austrália De lá eles se teleportavam para vários pontos do mundo Para fazer suas aventuras E nesse tempo o Wolverine começou a ganhar popularidade Aqui nesse primeiro volume A gente vai ter essas As primeiras histórias solo Que saíram na Marvel Comics Apresenta Ao longo do ano de 88 Era uma revista que reunia Uma revista de umas 40 páginas Que compunham quatro histórias de quatro personagens Nessa revista da Panini tem as capas E dá para ver que tinha muito do mestre do Kung Fu E do Homem Coisa Além do Wolverine E outros personagens Tipo o Surfista Prateado O Thor O Namor também Ganharam histórias próprias Pequenininhas aqui Então essas primeiras 84 páginas 80 páginas Correspondem Essas Os 10 primeiros volumes dessa revista O sucesso do personagem foi Certeiro E aí logo em seguida Ela ganhou O Wolverine ganhou A primeira mensal dele E aqui a gente tem as três primeiras edições Começando por essa Isso aqui já foi publicado no Brasil Em formatinho Pela Abril No início dos anos 90 E é a primeira vez que sai Num encadernado E foi bem legal eles trazerem Nesse formato Inclusive O primeiro volume Vem com essa Com essa caixa Ela tá desmontada ainda E aqui a gente tem as capas A gente vai ver o O tiratema Aquele Hulk cinza Essa roupa marrom Do Do Wolverine Por enquanto ele tá usando Só uma roupa preta E aquele terno branco Com o tapa-olho Deixa eu ver se é encontro Aqui Mas é uma fase bem interessante Que o Chris Claremont E o John Buscema Desenvolveram Esse volume inteiro Basicamente ele tá em Madripoor É a segunda vez que aparece a ilha Ela já tinha Aparecido na Novos Mutantes De 85 Mas É com o Wolverine Que Madripoor vai se transformar Basicamente num personagem Do universo mutante É uma ilha completamente decadente Com uma diferença social enorme Dominada por Dominada pelo crime Que depois mais pra frente Vai Vai ser a base de vários Vários grupos secretos Como o Tentáculo E E outros grupos Mas é Nessas primeiras histórias Da Marvel Apresenta E depois as primeiras do Wolverine Que Madripoor Vai ser Vai sendo construída E a aventura É básica Do Wolverine Tentando ajudar Alguns amigos Que A gente nem sabia que ele tinha Mas alguns amigos Que estão na ilha E Em paralelo Ele acaba desbaratando Um grupo Um grupo de gangsters Que tava Dominando Sendo O chefão Do crime Desse Desse lugar Claro que ele Destrói Esse Esse chefe do crime Pra colocar um outro Um outro Pra substituir Esse vácuo de poder A A forma A segunda história A segundo Segundo arco Que já É o início Do arco Das histórias do Wolverine Também se passa em Madripoor Mas ele tá mais ligado Ele vai pegar esses elementos Já da Marvel Apresenta Mas vai trazer Outros Outros elementos Que a gente já conhecia Do personagem Na fase dele Do Japão Então ele vai enfrentar O Samurai de Prata O culto da lâmina negra Tudo na ilha de Madripoor Como as duas histórias O arco A revista inteira Foi escrita pelo Pelo Clermont E desenhada pelo John Buscema Ele tem uma certa unidade Quem acompanha Ou quem leu Na época Ou quem leu Nessas Nesse lançamento Da Panini Já sabe Que o Chris Clermont Ele é Bastante verborrágico Ele usa diálogos E caixas de texto A todo momento Mas dentro Dessa história Que podem ser Normalmente cansativos Mas dentro da história Do Wolverine Uma hora Uma vez ou outra Ele pode ter exagerado Mas no geral Ele ajuda a construir É uma forma de construção Da narrativa Que lembra Uma história de detetive Uma história de espionagem Uma história policial Talvez Com elementos Talvez eu esteja exagerando Mas com elementos no ar Tem muita Narração em primeira pessoa Do próprio Wolverine Que vai compondo a história Construindo O personagem A ambientação De maneira bem interessante Mas essa forma de construção Extremamente detalhada Ajudou Ajuda a gente A entrar Entrar nessa Na história Que ele está querendo contar Uma crítica Que eu tenho É assim Embora a história Se passe no leste Asiático Para baixo Perto do Vietnã É uma É uma ilha criada Mas ela Se localiza Perto do Vietnã Para baixo Do continente Asiático Existem muito poucos Orientais Na história Aquele lance Do whitewashing Existem orientais Eles aparecem Aos montes Mas eles são Buxa de canhão Eles são Os minions No nível Tutorial Para o Wolverine Destruir E matar Sem dó Na impiedade Os grandes Chefões Do crime Com exceção Do tigre Que vai Permear a história Da Marvel Apresenta No geral Os vilões Eles são Homens ocidentais Que lutam Até melhor Que os Que os orientais E dominam o crime Naquela região Eu acho que não precisava Não faz Não tem motivo Para criar uma série De De vilões Que são caricaturas De vilões Do 007 Tem um Um loiro Esse loiro aqui Que trabalha no bar Que vai ser Considerado um dos Chefes Do crime Esse Cara com Duas espadas No lugar das mãos São todos Brancos Alguns Inclusive loiros De olhos azuis Que Na história Parece que Para eles serem ocidentais Eles são mais inteligentes E isso Ajuda eles A dominar Os pobres orientais Que são Não conseguem atingir O nível de Civilidade Que o ocidente Já atingiu Então tem Pega meio pesado Meio desnecessário Essa Interpretação Interpretação Mas Meio que Retrata alguns O roteirista Talvez o desenhista Nesse ambiente Dos anos 80 Onde Essa questão Ela não era tão Amplamente Amplamente Debatida Acredito que atualmente Não Não iria recorrer No mesmo erro Mas apesar de Apesar disso A história É bem interessante A história É bem legal O Essa fase Caolho Do Wolverine É uma fase Minus Super heroística Ele não é um super herói Embora seja tratado Como um herói Por causa da ideia Dele Do Logan Querer salvar as pessoas Ele tem sua honra Seu espectro De certo e errado E tenta ajudar Os amigos dele A todo custo Mas Não é Super heróico Não é Não é As pessoas Aquelas pessoas De Colan Voando de um lado Para o outro Fazendo destruição Em massa É uma coisa Mais intimista Mais pautada Num certo realismo Que Que produz Uma história Bem interessante Que vale a pena Se você não leu E gosta do Wolverine Até quem não gosta Do personagem Acho que é uma fase Bem interessante De pelo menos pegar Para dar uma lida Bem Como eu disse É uma coleção Em quatro volumes Ainda vão sair Mais Mais três Então tem bastante História Dessa Primeira fase Do personagem Dessa Dessa fase Da primeira revista Mensal Do personagem Para sair Pelas Pelos próximos Dois meses E Bem Eu vou atrás Vou comprar todos Porque eu gosto Do Eu gosto Do Logan E faz muito Tempo Que eu li Na versão Em formatinho Essas Essas histórias Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem Aqui embaixo O que vocês acham Do Wolverine Dessa fase Do Wolverine E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau Tchau